O futuro dos festivais musicais, vá, em geral, envolve máscara. Para quanto é difícil? Eu já estou a despachar as difíceis para nós ficarmos na boa mais para a frente. Relampada! Relampada! Agora, cá estamos, a meio, digamos, mais ou menos a meio, da segunda temporada, relampada número 8, e comigo tenho três, não diria dinossauros, não sei se isso é bem ofensivo, acho que isso é um pouco ofensivo, mas dois grandes organizadores de eventos de cada ilha, certamente vocês irão reconhecê-los. Nuno, dos Concertos, L e Festival aqui a colar também. Madeira Dig, Estalagem Ponta de Sol, e também do Madeira Micro Film Fest. Portanto, és um homem com muitos projetos. Portanto, make some noise! Obrigado! Gonçalo, do Summer Opening, em tempos, Summer Closing, e Winter Fest. Exato! E pronto, da Papertree Productions, make some noise! E Fábio, da Barreirinha, a leste, a leste eletrónica, e agora é só eletrónica, acho eu. Não sei se incluso a leste ainda. Portanto, make some noise! Muito obrigado por terem aceito o convite para estar aqui na Relampada. Epá, temos aqui um cenário bem composto. Não sei se... Isto foi um bocadinho difícil de arranjar, ou talvez não. Não. É porque as pessoas têm a ideia de que vocês são rivais, e que os rivais não podem estar no mesmo sítio. E há sempre aqui concorrências, e não sei o quê, e não sei o que mais. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Isso não se comprova, certamente. Na poncha, pelo menos, que tivemos a beber em off, não parecia. Pá, eu estou aqui com uma lesão. O tendão daqueles, que foi uma cacetada com o Pário. Foi logo assim. Pudei aqui as canadienas, mas pá. Mas não, acho que isso é... Mas eu falo da minha parte. Não, acho que conseguimos todos coexistir num microsistema que é a Madeira. Cada um com os seus projetos, e todos os projetos valem. Tanto o Fábio como o Nuno. Há sobretudo uma característica que eles têm, enquanto promotores, que agrada-me bastante aquilo por si, que é resistir à tentação de apresentar aquilo que é mais consensual, que é mais fácil, que é mais vendável, e vão por outros caminhos, que acrescentam realmente a tal cultura que tanto se fala, que acrescentam algo à nossa sociedade. Quando um creche... Sinto-me bastante bem aqui a meio dos outros. Mas não estás aqui a meio. Tens de pedir um desejo, não é? Tens de pedir um desejo. Mas é mesmo para isso que o Gonçalo está a dizer, aliás. Eu até já tive estas conversas off the record com eles, que no mercado como a Madeira, nós de tudo não somos concorrentes, de tudo somos parceiros. Exato, exato. E quando o Gonçalo tem sucesso e quando o Fábio tem sucesso, eu sei que também vou ter sucesso. Porque nós sabemos que exigiste uma cultura muito extensa de reais e de copos e de música muito fácil e de festivais organizados por câmeras, numa lógica de música muito fácil, que ainda impera nesta ilha. Portanto, os produtos que nós estamos a apresentar são produtos diversificados, muito bem direcionados, não é? O do Gonçalo está mais na área pop, nós estamos na área mais experimental, pop, eu e o Fábio, mas a verdade é que os nossos mundos cruzam-se e quando eles têm os festivais cheios, eu sei que os meus também vão estar cheios, porque aí sente-se que existe essa sede de consumir boa música, música de autor, e que não seja aquela artista que vem pela 28ª vez à Madeira, que toda a gente tem essa letra... Posso deixar bem quem é, não só... Não, só que diz que sei. Oi! Não, não, não. E então, concorrentes nunca, acima de tudo, é uma contra-ajuda entre uns com os outros, quando os festivais deles têm sucesso, eu sei que desperta ainda mais ao Pelo Pelo da Madeira a eu vir e ir e se deslocar das suas casas para ir aos concertos. Quando creches, todos creches, não é? Aliás... Neste caso, sim, mesmo. Neste caso, sim. Quando a coisa é crescente... Se houvesse das lestes, sim, mas não. Quando a coisa é crescente e diversifica, e tu consegues perceber que há espaço para largar e fazer bem, a coisa cresce. O público cresce, o público habituas-se a pagar para ir aos concertos e para usufruir de espetáculos diferentes, e isso o que faz... É uma... Se chamar-se Riveldeada, as pessoas chamam-se Riveldeada... As pessoas chamam-se Riveldeada. Pode haver um interesse, pelo menos da minha parte, em acrescentar sempre algo novo e depois confirma-se que eu trabalho com o Gonçalo e com o Nuno também fazem. Um brinde a quem paga. Um brinde a quem paga. Do Arte da Barreriga. Aqui com os seus coquetéis espetaculares. Um brinde. Um brinde. Há música e aos eventos aqui na Madeira. De qualidade. De qualidade, sim. Muito importante, pessoal. Muito importante. Mas a verdade é que esses discursos vão diferenciar os que realmente são de qualidade. Porque é preciso ver os dois Nunes para... É verdade. É quase um... É o Batman e o Joker, não é? Os dois não podem insistir sem um e o outro. É quase isso. Claro que eu com o discurso é com um imenso respeito pelos eventos populares e pelos artistas portugueses que as pessoas gostam de ver. De ano após ano, porque já sabem as letras. Simplesmente estamos a falar... Às vezes isto é um déficit de proporção, não é? A proporção, a nível proporcional, naturalmente, e a nível de investimento público nestas áreas, é para aí 80% num meio mais popular. E somos nós, os semi-privados e com alguns expôs públicos, é que conseguimos acontecer este nicho que ainda é marginal na Madeira. É só por isso. Porque este nicho ainda é marginal, de alguma forma, não é? É só uma questão de proporção, mas com todo o respeito que eu tenho por todos os eventos populares e trazer o artista português que vem pela equipe pela 28ª da vez, que eu também gosto de cantar refrões também, beber as minhas ponchas. Claro que sim, claro. E faz sentido, e vai haver sempre esse espaço. Sim, sim, sim. A proporcionalidade é que pode ser... Já faz espaço com a cultura, não é? Claro que o Mundo não falou. É, exatamente. Agora, claro que há espaço para todo o tipo de música. Graças a Deus, claro. Ainda bem que existe o meu barrerico, os arreiazes, e tem que existir. E ainda bem que vocês os três pensam assim, e estão na mesma onda espiritual, ou vibratória, seja algo que for, porque se houvesse um elemento grande nesta área de eventos que pensasse ao contrário, aí já seria mais negativo do que positivo, logicamente. Mas existe? Existir deve existir. Agora não vamos aqui entrar em nomes. Não, não, por causa de nomes. Existe e tem que existir também. Preciso perceber isso. Sim, sim. Agora, se é um X ou um L, são um pouco encorta. Mas que existe, existe. Eu tenho uma pergunta. Devido a toda esta situação da pandemia, e este é sempre um elefante em todas as salas, e é preciso falar dele, muitos dos vossos eventos tiveram que ser adiados para o próximo ano. E a minha pergunta é, como ficar motivado quando as coisas não correm tão bem? Quem é que quer começar? Não sei se o mais... As minhas ideias não sei. Estávamos a falar ainda há bocado que, ali a Andréia até que puxou, temos que ser otimistas, ponto final parágrafo. E o otimismo está associado ao sucesso e, sobretudo, à felicidade. Porque se tivermos negativos, se tivermos pessimistas, vamos todos chorar aqui, todos agarradinhos. Não vale a pena. Temos que ser realmente otimistas e ter esperança. E eu, sinceramente, acho que as coisas vão melhorar. Acho que ter uma comunidade científica toda unida em torno de um objetivo, que é encontrar uma vacina. Se calhar ela vai acontecer antes daquilo que se espera. A parte, temos obrigatoriamente que abrir e começar a trabalhar, e os eventos têm que começar a acontecer, dentro das regras, porque a crise social pode ser bem pior do que esta que estamos a viver, esta crise pandémica. Portanto, tem que haver esse otimismo e essa esperança de que as coisas vão acontecer. Portanto, no caso do Summer Opening, nós acreditamos, e portanto o Festival para o ano vai acontecer em dois fins de semana, portanto vai crescer um dia, vão ser quatro dias de Summer Opening, exatamente portarmos otimistas e pensarmos que esta fome toda de um ano sem eventos, sem cultura, sem concertos, sem estarmos com os nossos amigos e tudo isso, pá, vai gerar uma fome que eu espero, realmente, quando tudo melhorar, eu tenho a certeza que o Summer Opening e o Aleixo e os concertos eles, vão ser eventos que vão ser bastante concorrentes e que as pessoas vão querer ir, porque há essa fome. Sim, sim, sim. Como a Andrea estava a dizer, ela ainda não foi ao cabeleireiro, mas muitas mulheres, depois da pandemia, depois da quarentena, foram logo para todos os cabeleireiros, os cabeleireiros ficaram, não tem espaço na agenda. Eu próprio comprei umas giletes, logo, nova, lá, que acabou a estar a ter fechado. O Flávio fez umas californias. Claro, era logo para aí, 15 de Maio, estava logo na porta do cabeleireiro para marcar o cabeleireiro para outubro. Portanto, pá, eu acho que não há fome, não deem fartura e, sinceramente, acho que, pá, mais cedo ou mais tarde as coisas vão ter que voltar à normalidade, porque isto está provado que não vai ficar para sempre, como é lógico. Aqui a questão é quanto tempo é que vai demorar. E, ao fim e ao cabo, claro, estavas a perguntar, a desilusão, mas, ao fim e ao cabo, é uma coisa que é partilhada por todos os promotores, organizadores de eventos, portanto, estamos todos no mesmo bar e a olhar e continuar a remar para passar esta vaga que a gente está a passar agora. Claro, claro, claro. Só para arrematar, pá, estes tempos de... as crises que acontecem às vezes mostram-nos luzes que a prosperidade não revela. E, portanto, temos que nos reinventar e tentar buscar outros caminhos nesta fase transitória. Posso dizer que no Summer Operating, logo que aconteceu o estado de emergência, nós começamos a divulgar concertos gravados, que tínhamos gravados, da última edição, e, obviamente, com a autorização dos artistas. Colocámos no YouTube os concertos do Profit Jam, do Dillers, do... Pá, e estamos quase a bater nas 500 mil visualizações. Mano, que isto é uma coisa... Uau, uau. Pá, incrível. E isto, nunca iríamos ter esta iniciativa se não acontecesse tudo isto que está a acontecer. Exato. Temos que reinventar, reagir e ter a esperança que as coisas, mais cedo ou mais tarde, vão melhorar. Exatamente. Não, e é um pouco como eles estão a dizer, a paragem é sempre difícil e eu acho que tanto eu como eles já tínhamos, obviamente, uma grande parte da programação deste ano preparada, havia um conceito já preparado e, pronto, houve um choque, não é? Ter que parar com as coisas, perceber que existe também uma possível maior dificuldade económica para fazer as coisas acontecerem, não é? Sabemos que nessas áreas, às vezes, andamos com o dinheiro contado para fazer as coisas de forma a não aumentarmos muito o valor dos bilhetes e etc. Claro. Mas é um pouco como eles estão a dizer, existe esta esperança de haver uma reinvenção e de haver, acima de tudo, um público, um público que eu acredito que virá diferente, um público que cresceu com este confinamento, essa sede que já se falou aqui, mas que venha com, se calhar, com uma maior vontade de conhecer coisas novas e de consumir cultura de qualidade. Portanto, eu acredito que será um futuro positivo, que poderá ser gradual, tudo é possível, poderá ser gradual. Como o Gonçalo disse, pensamento positivo e sabemos que sem cultura não somos nada, não é? Claro. E é isso que fica aqui o apelo para quem nos estiver a ver na área financeira e de governos e do que for. Obviamente temos que dar condições para o povo ter pão, mas depois do pão é preciso ser um dado mental e não há nada melhor do que a cultura no geral para nos manter sãs, sãs como coletivo e como pessoas e como o que for. Às vezes há esta tendência de descurar a cultura e a música e outras áreas, artísticas para só social, 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 mas Deus nos livre de nos próximos anos, de repente não teremos cultura para consumirmos, botarmos uns com os outros. Estamos cá nós, então. Estamos cá nós. Claro, mas não sabe. Para fazer conselho. E não sabe. Os T-Rex. Mas queremos sobreviver à extinção. E que é que precisa não esquecer que socialmente, hoje em dia, a sociedade está extorturada de uma tal forma, em que nós trabalhamos tanto e que temos horários tão completos, que os eventos culturais, de alguma forma, eram um ponto de ligação para as pessoas se encontrarem. Se calhar há 20, 30 anos as pessoas tinham o hábito de telefonar para ir tomar café ou estarem mais juntas. E pelo menos sentia muito isso nos concertos, como sentia quando ia aos festivais aqui do Gonçalo e do Fábio, que era um ponto de encontro também de ver pessoas. Não é só consumir cultura. E se de repente, nos próximos anos, já vamos pensar no social e etc, e deixamos de fazer este tipo de eventos, também é meio caminho andado para criar também mais isolamento às pessoas, porque não é só consumir cultura. É sair de casa, da televisão e do sofá para estar com as pessoas. Portanto, é um pouco por aí, não é? Claro que sim, claro que sim. E os madeirenses são super sociais. Os portugueses em geral, os latinos. Os portugueses em geral, não é? Mas os madeirenses são os verdadeiros festeiros, não é? E então, nós não sobrevivemos sem um bom festival, sem um bom evento, sem boa música. E sem boas bebidas. Sem boas bebidas do Fábio. Do Fábio. Do Eduardo. E da ponchinha, que nós tomamos, que já está fazendo efeito. Já está. Já está a ver. Já estou. Eu sei que aquilo era só o somo de laranja e de mel e mel. Ah, lógico. É um placebo. É um placebo. O futuro dos festivais musicais, vá, em geral, envolve máscara? Bom, por exemplo. Pergunta difícil. Eu já estou a despachar nas defícias para nós ficarmos na boa mais para a frente. Então, eu vou avançar. Para mim não. Para mim não. Eu acredito que as máscaras são importantes para os espaços fechados e tudo o que for. Obviamente, estou a falar num contexto do que é que será daqui a um ano. E se o vírus estiver extremamente agressivo, aí é outra história. Mas eu não vejo a possibilidade de estar a criar um evento cultural dentro destes parâmetros com a obrigatoriedade de usar máscara, sinceramente. Obviamente, estou a falar num contexto de promotor. Se tivesse aqui um delegado de estúdio ia dizer que estava louco, que se com o vírus eventualmente pode piorar agora no inverno e que era uma questão de estúdio. Eu, sinceramente, não me vejo a organizar um concerto com a obrigatoriedade de usar máscara. Se tiver que ser o caso, não sei se vale a pena fazer o concerto. Mas também estamos a falar agora. Daqui a seis meses, se calhar, muda a opinião. Não sei. Opa, vamos lá ver uma coisa. Eu consigo... Se me perguntares se eu imagino o Summer Opening com máscaras e distanciamento social, eu digo de caras que não e que isso não vai acontecer. Nem que a gente tenha esperado mais um ano. Se me disseste se eu consigo imaginar eventos com lugares marcados, com distanciamento social e com máscara, aí eu consigo imaginar. Não na identidade que o Summer Opening tem, que é muito... Se calhar que o Aleixo também é, que é festivo e que é de dançar e a estarmos abraçados. Agora, consigo imaginar um concerto de fado, de jazz, de... Ou algo, por exemplo, num espaço como o teatro, batas-a-dias ou isso, em que tu tens lugares em que podes fazer... Claro que a sala fica muito mais reduzida, mas dá para marcar, lugares marcados. E que lá está, mas um concerto desse tipo, tem um concerto para estar a abraçar ou um festival. Sim, exatamente. Em que as pessoas querem se controlar. Não é para estar aos pulos, não é para dançar, não é para nada disso. É mais ou menos como fazer este desporto. Fazer desporto com uma máscara e estar num festival com uma máscara. Mas como é que bebes a mostro? A não ser que seja o Rally. É um desporto, é um desporto por causa disso. Mas, portanto, não imagine e acho que... Não, não, não. E o teu parceiro... Eu não consigo, pá... Consigo entender aquilo que eles disseram, estou de acordo, mas não consigo perceber, não consigo visualizar, fazer o Aleste com estas regas atuais. E não dá. O Aleste, o Aleste como é, o outro sábado de maio junto ao mar na praia, não, não dá. Como diz a Azevedo, o Aleste não é um festival, é uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Claro, pois, pois, é. É verdade. É isso. Então, sendo assim, lá está. Também não podemos brincar com uma coisa que, na verdade, ainda estamos... Está-se a avançar toda a comunidade científica e está concentrada, como nunca teve, para resolver este novo vírus. Ou para perceber e conseguir ultrapassar as limitações deste novo vírus. Mas para uma... E depois também existe a responsabilidade, não é? Existe a responsabilidade de quem promove uma festa, não estar a pensar, ah, não há máscaras, e andamos aqui todos e depois, passado três, duas semanas, está... Olha, aquela festa... Ninguém quer ser responsável por isso. Ninguém quer ser responsável por isso. E ainda bem. E ainda bem temos essa consciência. Portanto, claro, como conhecemos o Aleste até 2019, não faz sentido pensar nesta realidade atual, o Aleste. E, por exemplo, os concertos de Zé Lua até... Mas não poderia ser nesta live. Não, não, e pronto, logo aí, mas eu consigo ver o espaço designado é mesmo nesta lógica. O que o Nuno promove, consigo, ah, muitas vezes eu estar sentado, estar só ali ligado com aquilo que está a acontecer e não há mais nada. Mas depois existe o outro parto de tudo. Não, existe aquela parte antes do conceito e depois do conceito. E a viabilidade económica, porque tem que haver distanciamento e as também das pessoas. Sim, dois, três festivais, obviamente, o meu seria aquele que realmente seria mais possível, porque existe essa transparação. Não, apesar de que há aqueles projetos mais vivos e que existe muita gente de pé à volta. Eu, quando disse que não, é porque realmente fui aquilo que eles disseram. Eu acho que este tipo de projetos são projetos de muita emoção humana. Em que não estamos ali... De repente, ok, eu ia estar ali agora com a equipa de trabalho a tentar pesquisar. Agora, de repente, olha, está ali uma pessoa sem máscara. Vai lá atrás do gás, pá, agora está em pôr a máscara. Quer dizer, não, os concertos de Zé Lua e os projetos deles, pá, é... Há aqueles projetos que existem exatamente para trazer amor e para trazer relax, não é? Quer dizer, uma pessoa tem uma semana de trabalho, de stress e não sei o quê. Vem aos concertos de Zé Lua ou ao Leste e ao Summer Hopping exatamente para fazer o oposto. Claro. Que é, literalmente, sobrestício que é tirar a t-shirt, tira tudo nas tintas. Agora, ainda tem que estar preocupado que ele tem a máscara. É uma única pessoa de loucura também. Agora, obviamente, estou a falar de cor agora. Imaginemos que em 2021 as coisas estão a um nível que não sabemos bem qual é. Realmente, entre os três, o meu é o mais possível. Em que as pessoas não têm tantos abraços e beijos eventualmente como não os deles. Mas a tendência seria não. Sinceramente, não. É um contexto... Muito bom. É um todo. É um todo. Eu até digo mais, André, desculpa. Claro, claro, sim. Perspectivando o futuro, por exemplo, o Tomorrowland fez agora uma edição completamente online. Onde eles tiveram quatro estúdios gigantes, um em São Paulo, em cidades diferentes, e gravaram as atuações. E foi feito um streaming por um valor de 12 euros e meio, acho que era. E, realmente, venderam centenas de milhares de bilhetes. Mas, pá, até mesmo esta solução, acho que é uma solução transitória e que em nada nunca vai substituir. Não vai ser a nós. É uma solução de soltar-se num festival como o Tomorrowlanda, como outro qualquer. Isto é tudo os promotores a... Se reinventar. Para se reinventar. Para não morrer. Para não morrer. Para não morrer. Para não parar. Portanto, acho que é tudo uma fase transitória, porque nada vai substituir a emoção de estar a ver uma banda ao vivo e estar com os teus amigos e sentir-se aquele calor, o barulho do público, tudo isso. Online não vais conseguir. Para passarmos às próximas perguntas, vamos matar o bicho com álcool, certo? Vamos matar o bicho, o que é para nós não... O pessoal sabe que isto é feito de manhã. O pessoal sabe. Para que conste, é quase meio-diga, já disseste, portanto, um brilho. Novamente à música e aos eventos, não é? Ainda bem que vou lá estar. Vamos matar o bicho para passarmos às perguntas sem Covid. Fábio, começaste o A Leste em 2014. 14. 14, exatamente. E há um vídeo muito especial que foi até produzido aqui pelo Estadio 21, que é o Repórter Pirata, não é? E eu vi hoje de manhã, esse vídeo. O primeiro A Leste foi no terraço do Story Center. Foi. E o vídeo é do The Correspondents. E foi uma coisa surreal. Foi. Foi espetacular. Explica-me porquê a Leste, porquê o nome, e como é que foi o shot de dopamina no teu cérebro de fazer o A Leste acontecer pela primeira vez. Para já, claro. Foi quem pensou no A Leste, e eu, o Pedro Azovedo e o Diogo Freitas. Em 2013, começamos a pensar que se calhar podíamos acrescentar alguma coisa aqui na nossa cidade. O Pedro não vive cá, mas é de cá. E depois, nós organizamos umas festas no ano anterior, que se chamava-se Odisseia no Terraço, no Terraço do Story Center. Ok. Em 2013. Fizemos três festas. E depois pensamos que podíamos crescer aquilo para uma série de conceitos. E foi isso que se fez. Depois, no primeiro A Leste, tivemos a Marina Gasolina, tivemos o Triângulo, o Alexandre também, que está ali dentro, mas que também fez parte, desenvolveu o projeto Triângulo. Começou ali, acho que foi o até. E foi o Memória de Paz, The Correspondents, foi especial no primeiro A Leste. Começou até na quinta-feira. Pronto, isto também a gente vai aprendendo. Foi quinta, sexta e sábado, fim de julho. Acho que foi 11, 12 e 13. Fui no fim de semana do Alive. Ok. E eu lembro-me que até havia muitos potenciais clientes, que não se importam nada de pagar a viagem, pagar 70 euros, mais de 70 euros ao Alive, mas aqui, às vezes, 11 euros era complicado. Caramba, caramba. Ui. Claro, claro. Ui. E o primeiro dia fui livre e tivemos um coletivo, Cheryl, que é um coletivo de Nova Nova Iorque, estive cá e eles fizeram uma espécie de instalação, mostrada com música, na Barreirinha Barca Feia. E tivemos muito mais pessoas no primeiro dia, depois do segundo e terceiro dia, que era pago. Acho que era pago. Aprendemos também muito assim. Era 11 euros na altura? Era 20 euros os dois dias, cada dia era 12 euros. Ok, ok. Pagavas 20 euros para os dois dias, eram dois dias. Depois a gente evoluiu para outra coisa, em 2015. Sim, em 2015 vocês passaram para o complexo balneário na Barreirinha. E desde então nunca mais cheiram de lá, a não ser um ano que foi. Não é um, a gente passa, imagina, a palavra festival, nós somos uma festa. É uma festa. É uma festa durante a tarde junto ao mar, que às vezes tem, ou tem braços que esticam para a sexta-feira e para o domingo, sim, mas é no sábado à tarde, junto ao mar, na Barreirinha, das duas da tarde até às duas da manhã, que é feita uma festa com diferentes músicas e isso. E com muitas ondas, às vezes, também, às vezes tem umas, 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 mas sempre segura, obviamente. A Barreirinha teve destruída, sim. Mas claro que voltar à Barreirinha também foi, a experiência na Barreirinha foi também para perceber que realmente a Barreirinha tem outra, pouca gente faz, tem outra mística e outra, acrescenta outra coisa também à festa. Claro, claro. Tu, como também o Gonçalo e o Nuno, trouxeram grandes nomes aqui à ilha, dirias que vocês são embaixadores da Poncha, é porque há sempre, quando chega um artista, vocês têm que, pá, ele tem que ir à praxe, à praxe da Poncha. Nós temos um projeto que é muito simples, a nível de design também, de implementação, que é tirar o F do Poncha, é fácil, tiras-o do meio, o tracinho do meio do F e faz assim, e aí fica Poncha-o. Poncha-o. Estão a brincar, estão a brincar. Mas, pá, claro que nós temos uma bebida característica da nossa ilha e quando a gente recebe alguém de fora, gostamos de partilhar e gostamos de levar a lugares que nós gostamos de ir. Tens um roteiro designado ou vai depender. Depende de onde é que se começa, mas há sempre vários roteiros aqui e fazes. Depois houve aqui uma espécie de spin-off no Aleste, que era o Ilha Trónica, que depois agora tornou-se um pouco a sua própria cena, mas sempre associada ao Aleste. Nós, em 2015, nós decidimos, foi uma coisa muito simples, em vez da gente fazer três dias de festa, o festival no ano anterior tinha sido assim, nós decidimos fazer três datas durante o ano, que foi maio, setembro e dezembro, foi assim. Depois de setembro também evolui para outra coisa, mas o primeiro setembro de 2015 nós tivemos o Aleste de Rock on the Rocks, com o Tygerman e com o Keypress & Sharp e com o Lhermorphon também, a abrir, e nós passamos de três dias seguidos para três dias ao longo do ano, que lá aumentou o nosso trabalho, na verdade. Mas não parou de produzir quase o ano todo, na verdade. Depois passamos a setembro, passou para outra situação, mas o Elha Trónica continua. Na verdade, ainda não sabemos se vamos fazer ou não este ano, mas com as condições atuais que tenho, atuais, hoje, não sei que dia é hoje, mas o dia é que estamos, não é? Estamos em Agosto, isso eu sei. É Agosto, por causa que até final de Agosto está a ficar decidido se há ou não Elha Trónica e como poderá ser o Elha Trónica. Não vai ser, claramente, como foram os últimos. Quer dizer, eu não sei que existe um molhado, não existe, agora rapidamente em setembro, mas não vai acontecer, portanto, temos uma data pensada para novembro, agora vamos ver o que é que se pode fazer num espaço como o Mercados, pensando que é no Mercado, com lugares marcados e provavelmente não vai ser, vai ser diferente. A venda será diferente do que foi nos anos antigos. Sim, 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 foi no Elha Trónica que eu conheci quando é o Osiris e fiquei estupefacto com aquilo e passaram umas semanas eu estava na boca de todo o Portugal e foi uma coisa... Estava a arrebentar, estava a começar a arrebentar. Estava a começar a arrebentar, portanto, vocês conseguiram apanhar mesmo na rampa. Não é uma arrebenta. Conseguiram apanhar a rampa mesmo. É um pouco isso que a gente tenta fazer antes de arrebentar. Por acaso, não fui numa leste, fui numa barreirinha. A primeira vez que eu vi Sensible Soccer, até me na altura ter perguntado ao Fábio, o que são estes gachos? Fiquei mesmo muito notizado com aquilo. E isso foi uma situação, foi uma oportunidade, eles estavam cá, eles vieram cá tocar a outra situação e depois chegou-me e eu disse, então, temos que fazer isto. E por acaso isso foi muito especial, foi marcante. Depois foi uma barreira, foi uma barreira, foi uma barreira marcante, isso é muito, na verdade. Gonçalo, o Summer Opening, 2013, o primeiro, mas antes disso, em 2012, tenhas feito o Summer Closing. Porquê esta mudança de nome? Porquê esta mudança de nome? Explica-me o porquê. Então vamos lá ver, nós quando aparecemos em 2012, a ideia foi criar um festival de final de verão, porque na altura até havia o Funchal Music Fest, penso que foi o primeiro festival com comunicação e aí foram bastante inteligentes, porque identificaram uma coisa que não havia na Madeira. Mas o Funchal Music Fest só houve duas edições, portanto, da primeira para a segunda, foi quando nós aparecemos e, portanto, o Funchal Music Fest era em Agosto, nós não quisemos colar as datas e atiramos o nosso para o final do verão e era mesmo o último fim de semana do verão. O Funchal Music Fest também era no Parque de Santa Catarina. Sim, em Agosto. Conclusão, foi no último fim de semana do verão e foi uma enxurrada, um dilúvio. Foi um dos maiores períodos de seca que a Madeira teve nos últimos anos. Foram sete meses sem chover, num único dia, e caí tudo naquele fim de semana. Foi mesmo Summer Closing. No dia a seguir, no dia a seguir, estava a Áurea cá e fomos, demos um passeio pela ilha, pá, e era um sol, saiu azul na pão do mar. Enfim, pá, ficamos traumatizados e, peraí, se calhar o setembro é muito arriscado, então, num ano a seguir o Funchal Music Fest desapareceu. Nós passamos o festival para o início de, para julho e para não matar a marca, entre aspas, tinha sido criada, adaptamos o nome de Summer Closing para Summer Open, em 2013. Muito bom. E, portanto, e aí já arrancou. Em 2013 voltou a chover. É sério? No Summer Opening. De verdade. Em julho. Em julho. É pá, mas... Mas, nós pensamos, no primeiro... Mas fazias uma dança que talvez era interpretada como uma dança da chuva e a gente não sabe. Não, pá, eu acho que isto tem tudo a ver com abençoar o primeiro... É verdade. Que era como os mais próximos me... Ah, acho que, é pá, Gonçalo, isto é para abençoar, vai correr tudo bem a partir daqui... E pá, ora, o que é certo é que a partir daí nunca mais foi. Portanto, na primeira edição do Summer Closing, mas a chuva foi tanta que matou, o Summer Open foi só um dia, e pronto, e a partir daí a coisa rolou. Sim, e depois tu vieste com a ideia do Winter Fest, mais ronk. Ah pá, o Winter Fest... Como é que surgiu essa ideia do Winter Fest? Entretanto, só houve uma edição só. Pá, o Winter Fest, lá está isto, nós temos que tentar o mercado, e isto vai, como dizia o Fábio, isto vai por tentativas. Pá, tu tentas, se não, mantens a guarda e depois avanças para o outro. Pá, o Winter Fest foi tentar fazer um evento no final do ano, pá, sabendo que a madeira está cheia de, pá, a capacidade hoteleira está no máximo e tentar fazer ali algo diferente. Pá, eu lembro que nós estivemos a Carminho, tivemos os Municipal, que foram dois dias completamente diferentes, um virado para o rock, metal. Pá, e foi, acho que todos os eventos que eu produzi, o concerto mais... Foi Municipal, que até tive tempo... Eu e vejo muito o Fábio, acho que, pá, eu e o Alex, vejo o Fábio na primeira vez. E eu, como é que este gajo está a organizar e consegue estar ali, pá. É verdade, eu não consigo isso. Eu consomo e organizo ao mesmo tempo. Pá, portá. É verdade, é verdade. E eu, no Municipal, consegui fazer isso, porque era só uma banda, foram duas bandas madeirentes, os Calamity Islet e os Carnot 7 a abrir. Pá, e consegui vir o concerto todo em frente a... Pá, incrível. E pá, e não correu bem financeiramente, e pá, e achamos por bem não continuar e concentrar as energias todas no Summer Opening. E pronto. Muito bem. O Summer Opening já foi agraciado com vários prémios, vários prémios ligados à área dos festivais. E tem uma frase muito interessante do The London Times. This festival puts the fun in Funchal and the mad in Madeira. Can't bloody believe it. Can't bloody believe it. Exatamente, exatamente. Olha, isso fui um jornalista do The Times, fui da Associação de Promoção da Madeira, contactaram-me e disseram, olha, há um jornalista a procurar informações sobre festivais na Madeira, pá, e o enviei, sinopse, algumas fotos, pá, longe de imaginar que alguma vez o London Times, e o que é certo é que eles tiveram um, pá, foi um suplemento onde sublinharam 10 festivais na Europa, pá, o nosso não acredito que fosse pela força do cartaz, porque é um cartaz maioritariamente nacional, mas acho que as fotos do Funchal e do Parque de Santa Catarina, acho que devem ter impressionado, porque acho que realmente é um sítio, eu costumo dizer que é um cabeça de cartaz que nós temos, que é o Parque de Santa Catarina, aquele cenário que quem não conhece e chega lá pela primeira vez, fica, uau! E nós temos essa experiência que os artistas têm. E quando está cheio, é ainda mais voal. E quando está, obviamente, obviamente. Portanto, sim, chegar ao London Times significa que estás aí na direção... Continua, continua. Exato, exato. Nuno, dirias que os Concertos Zéu, os Concertos Zéu já existem há 12 anos. Sim, por aí. 12 anos, portanto, és o... Neste caso serias tu o dinossauro. Neste caso seria o dinossauro. Nesta área dos eventos, tu dirias que os Concertos Zéu viram mais para o ad-avant-garde musical? Sim, é uma palavra que pode definir, acho que sim. Os Concertos Zéu... Porquê Concertos Zéu, já agora? Pai, desculpa. Pois, é uma questão. Não, isso é engraçado, sim. Não, porque nós... Como toda a gente sabe, os Concertos Zéu é organizado pelas estelares da Ponta do Sol, não é? E nós, no início, tínhamos um membership que se chamava Cell Community, ainda temos... que é o Cell Community, era uma espécie de um cartão e as Membres, exatamente. Que é um cartão, é um Membrel, era um L de Lifestyle e etc. E ainda hoje em dia usamos o Cell Community, até para promoções temos lá na estelagem Cell Community. E quando começámos a experimentar os Concertos lá no Jardim, não tínhamos nome e precisávamos dar o nome aqui, e então, numa conversa com o diretor-geral, o André Diogo, que é um grande impulsionador da parte cultural da Ponta do Sol e tudo o que acontece no hotel, porque, pronto, é um empresário, um gestor hoteleiro que acreditou fortemente nestes projetos culturais alternativos e que gastou muito dinheiro e investiu muito dinheiro. e que, desde já, fica cá a minha... uma elogia e eu... Nós vamos ver de palmas. Nós vamos ver de grande respeito. Coisa rara, não é? Coisa rara. Coisa rara, não é? Coisa rara, não é? Coisa rara. Coisa rara, não é? 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 Acho que é Stain. E, no fundo, os Concertos de Célio foi isso, era um L do L Community, tanto que até nós, no Malto, tínhamos o L Spa, hoje em dia não o L Spa, e os Concertos de Célio. Concertos? Concertos de Célio e que era um pouco, também, até naquilo que o Fábio estava a dizer, nós não somos um festival, somos uma mostra de concertos durante o verão e, portanto, queríamos dar ali, portanto, eram uns concertos. Queríamos chamar uma curadoria de 12, 14, chegámos a fazer 18 concertos no verão. Uau! E, é verdade, chegámos a ter um verão que fizemos 18 concertos. E, basicamente, sim, no fundo, tentamos procurar um misto que achávamos que a Madeira não tinha. E essa palavra define um bocado o projeto, sim, é um avant-garde. O que eu gosto de fazer nos Concertos de Célio, geralmente, é mostrar um pouco todos os mundos e buscar uma parte pop, pop eletrónica ou pop arte, e depois buscar os mais difíceis. Mas, no fundo, em 10, 12 ou 18 concertos, tentamos mostrar nomes mais consensuais, como tivemos a Sara Tavares, ou tivemos, inclusive, a primeira vez que o António Zambuja veio à Madeira foi aos concertos. Capicula. Capicula. Capicula, exatamente. E depois meter os projetos um bocadinho mais difíceis, a nível de ouvido, um pouco mais desafiantes. E acabou por funcionar, no fundo, as pessoas. E até vou um pouco, também, ao encontro com o Gonçalo e o Fábio, estavam a dizer, os espaços fazem também o festival, tanto a Berrarinha Bar Café, como o Parque Santa Catarina, tanto como o Jardim da Estalagem. Sem dúvida. É um anfiteatro lindíssimo, para estar ali a ver todo aquele bananal da Ponta do Sol e a cana sacarina, aquela rocha. Sim, sim, sim. E conseguimos, e ficamos muito felizes com isso. Eu costumo dizer que, para mim, o grande orgulho que eu tenho nos concertos é ter conseguido ter um público que, à partida, não ia por consumir certos projetos mais alternativos e que, devido à movida, porque o espaço é giro e o Etec cheio de ver a Sara Tavares e eu vou ver ao próximo. E, de repente, vão haver um projeto totalmente experimental. Sim, conhecem os artistas. E, espera aí, eu tive concertos, vi pessoas ao meu pé dizer, olha, Nuno, eu não venho mais aqui. Onde vai? Ah, mas não fico muito feliz. Sim, olha, não percebi nada. Mas que porcaria que tu peseste aqui. Ele teve meia hora a fazer um sonzinho. Adora. E estás a ver. Mas isso é bom. Aliás, isso faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho. Faz parte disso. Faz parte disso. Ainda mexer com isso. Mexer com a malta, não é? O sol desperta novas formas de consumir música e de consumir cultura. Tenho a certeza que quem te disse isso, passado, se calhar, alguns meses... Voltou. Foda-se aquela merda que eu vi naquele dia e fiz espetacular. Só que no dia não entrou. Exatamente, sim. É um pouco isso, pá. Eu acho que os concertos de céu têm sido... Diz Gonçalo. Não, não, não. E tem sido isso que nós temos conseguido fazer, que é o projeto. Nos 12 concertos, nós tentamos não ter preconceitos. E brincar um bocadinho com os vários géneros musicais, e vai a world music, e vai a rock, e vai a eletrónica, e vai não sei o quê. Como sabem, Os Mão Morte também já tocou lá. Sim, sim, sim. Mas depois, tem também aqueles projetos muito consensuais. Como tivemos o grande Ricardo Ribeiro, que é um fadista maravilhoso, mas que é fado puro ali, é mesmo para aquele pessoal muito clássico. E depois, olha, apanham ali uma grande relampada de uma serva da Alisa. Uma relampada. Uma relampada. Olha, uma grande relampada. Boa. Uma grande relampada de uma serva da Alisa, ou de um... Isso, a serva da Alisa. Ou de um Gabriel Ferrandini, que é um free jazz muito esquisito, e ele está literalmente ali... E, portanto, graças a Deus estamos muito felizes com o projeto nesse sentido. Sente-se que o público cresceu connosco, que nós crescemos com eles, e é um projeto que me dá imenso, imenso, imenso prazer. Temos uma equipa maravilhosa, que é uma equipa, não só eu, temos o diretor de produção, que é o Sérgio Teixeira, que é incansável por aquelas luzinhas todas, aquelas cozinhas todas, que a nossa empresa atuou, que é a Wild Impact. E é um projeto que me dá imenso prazer fazer, realmente. E ainda bem que o fazes. Claro, sim. Só para arrematar, isto que o Nuno está a dizer, eu acho que isto é tipo o santo grau dos festivais e dos eventos. Tu, pela diferença, consegues fidelizar as pessoas. Ou seja, as pessoas vão ao teu evento, não porque é o artista A, B ou C, porque muitas vezes nem conhecem, mas sabem que vão ver algo diferente, vão ver qualidade. E o Alex consegue isso muito bem, uns concertos ele também. E o Summer Opening também consegue, dentro do hip-hop. E por isso é que nós já estreamos, em 12 anos já estreamos 30, ainda há dias, num preço estive a fazer essa contagem. O número de concertos e o número de estreias ao vivo na Madeira. E já vão nas 30. Dentro de Richie Campbell, sei lá... Slow Jay, Dillers, Seu Jorge, enfim. E lá está. O santo grau é chegar a um ponto em que as pessoas vão ao teu festival e já não interessa tanto. Tanto... Quem é que tu vai... Quem são os artistas, mas mais a dinâmica, a identidade do livro. E confiar na qualidade daquilo. Confiar na qualidade. Exatamente. E isto, quando falamos o que é cultura, e voltámos àquele início da conversa que eu respeito todo o tipo de cultura que nós temos, mas isto é uma grande contribuição também quando realmente fazemos com que as pessoas aprendam e depois conheçam as coisas. Isto é um serviço público. O que vocês conhecem é um serviço público. O que vocês conhecem é um serviço público. Muita gente, aquela resposta básica. Ah, mas eu não conheço. Pá, se calhar eu estou te esquecendo. Devia-se. Não conheces. Exatamente. E reconheceram. Estavam para começares a conhecer outra coisa que não conheces. Mas é até fixe. O que vocês fazem, como a Andreia disse bem, o que vocês fazem deveria ser considerado um serviço público. Eu considero. Mas deveria ser considerado mais amplamente por um serviço público. E, de facto, vocês estão a educar musicalmente as pessoas. E não só musicalmente. Tu também tens outros projetos. Educar musicalmente as pessoas é uma palavra... Tipo assim... Não é mostrar. É mostrar. É mostrar mais. É mostrar mais. Educar, lá está. Sim. Tens toda a razão. Sim, sim. Mostrar. Sim. Mas, pá, sim. Ao fim e ao cabo, também acontece porque é possível pagar um valor para ter acesso a isto. Não é só para o clube dos malucos que desenvolveram isto. Exatamente. Eles pagam o bilhete e podem entrar. Portanto, o serviço público também caminha mais para aí. Não é? Claro que sim. Claro que sim. Inclusive, os concertos de Zéla, no ano passado, tiveram mais concertos esgotados. Exatamente. Sim, sim. Portanto, a cada concerto é 800 pessoas, não é? Pá, é assim. Os outros centers é o nosso limite dos limites. Nós aceitámos outros centers e tal, nas Charas Tavares e outros que nós tivemos. Mas o nosso concerto de Zéla tentamos ficar nos 750, 780. Mas que já é um número muito significativo para aquele jardim que é muito pequeno, apesar de tudo. É espetacular. Acho que é espetacular. Tem só de 750. Em tantos concertos de verão seguidos, e isso é algo realmente excepcional quando se percebe que as pessoas vêm concerto após concerto, porque isto, como as pessoas sabem, não é pontual. São três meses. Acontece geralmente semana a semana, ou de 15 em 15 dias, durante três meses. E é maravilhoso isso. Mesmo acontecendo com o pessoal. Quero voltar e voltar e voltar, porque assim, continuam a não sentir defraudados com aquilo que nós fazemos. Isso é maravilhoso mesmo. Sério. Gratificante. Mesmo. Mesmo. Convidado de sonho. Fábio. Não conheço. Convidado de sonho. Não conheço. Não queres começar aí. Por acaso não tenho esse pensamento, assim, de convidado de sonho. Nunca tive. Esta pergunta tem uma rastada. Mas estamos a falar do artista. Um artista que eu pudesse meter num festival. Um artista que pudesse... Ah pá, James Blake. Claro. Claro. Vamos tocar. James Blake. Vamos tocar. Como é óbvio. James Blake nos três festivais. Ah pá, já agora. Olha. Nossa. Não, olha. Estás parvo, pá. Tom York. Tom York. Tom York. Tom York. Com esta situação da pandemia. Temos falado até internamente. Cada vez mais a gente quer não convidados de sonho. Pois, exato. Sim, sim. Não é mais. Para mim é mais para aí. Propriamente para ir atrás do nome. Sim, sim. Mas se aparecesse o James Blake e o Tom York. Tom York. O ainda ficava na calória. Descansaram. Pá, nós somos alternativos. Isto é quase um contato de sonho. Sim, sim. Há dois anos. Passaram. O Benjamin Clementine foi um sonho para mim. Para produzir esse concerto. É bom quando acontece assim. Porque todos os genjinhos ajudaram. É isso. Porque todos os genjinhos ajudaram. Porque o patamar de caixa que ele estava, o festival não tinha capacidade de pagar. Portanto... Todos os genjinhos ajudaram. Pois. Pois. Portanto aí... O que é que dirias, Gonçalo? Há um nome que eu adorava e já mandei mails. Adoro. Mais especificamente. Mais especificamente. Por muito inalcançável o que seja. Mas que era a Laura Neal. Ah, já. Dos Fudges. Ah, uau. Pela personagem que é. Sim, amazing. Por ser uma das principais figuras do hip-hop mundial. Ela continua. Ela continua. Continua. Pá. Pá. Ora. Senhar o sonho que manda a vida. Não se paga nada. Não se paga para senhar. Summer opening 2023. 10 anos. Não. Mas deixa-me dizer. Muito sinceramente. Ia ser inviável e a Laura Neal ia dar buraco. Ou não. Ou não. Ou não. Se os vinginhos ajudarem e se houver uma situação... Eu digo isto. É verdade. É verdade. É verdade. Precisamos acertar. Precisamos acertar. O summer opening, o ano em que eu fiz o cartaz mais ao meu gosto pessoal, foi o pior de todos. O festival nasceu, foi sempre a crescer e depois houve ali um ano que bateu no fundo. Só que o Luan está a falar. Nas pessoas. Onde tivemos... Tivemos lá nos dias todos. É um nicho. É um nicho. É um nicho. É um nicho. Onde tivemos os Morshiba, os Jazzanova, os Orelha Negra, o Jazzanova com o Paulo Randall. Pá. E fui um pouco experimentar também e ver, ok, vinhamos de um ano que tinha sido excepcional com os Buraka, com os Nathirut, com o parque cheio e bora lá. Será que as pessoas já vão ao summer opening porque é o summer opening? Então vamos virar aqui o bico ao parego e dar algo diferente e experimentar. E não resultou. Foi pena. Graças a Deus o festival continuou e conseguimos recuperar. Sim, conseguimos recuperar. Não era assim que tivemos os Seus Jores. E arrebentou novamente. E arrebentou novamente. Mas se calhar a Laura Nele ia ser um bocado... Pá, a Laura Nele vai jogar no outro patamar com os Morshiba. Sim, sim, sim. Mas... É um sonho. Mas pá, olha, sabe-se lá mesmo. Dirias que no ano passado, quando vocês fizeram o Domingo, os Resistência, foi um pouco isso. Sim, sim, sim. Aliás, nós fizemos... Porque notou-se completamente um público diferente. Completamente. E foi esse o nosso objetivo. Sim, claro que sim. Temos aqui um público que está fidelizado e que é nosso. Bora lá abrir um dia para tentar captar outro público e não se misturar com outro que não ia fazer assim. E funcionou muito bem, na minha opinião. Pá, funcionou... Vista de fora, não é? Sim, sim. Vamos lá ver. Nós fizemos o Domingo dois anos seguidos. O primeiro com a estreia do Salvador Sobral, há dois anos. E o ano passado com os Resistência. E a sensação que eu fiquei é que os Resistência, se tivesse sido no sábado, tínhamos recomendado o parco pelas questões. O domingo, dois anos seguidos a experimentar, cheguei à conclusão que é muito difícil arrancar as pessoas ao domingo de casa. E por isso é que nós, em 2020, o festival ia passar para quinta, sexta e sábado. Não aconteceu? E para o ano vai ser sexta e sábado? Sim. É tudo uma questão de experimentar, mas o objetivo foi esse que tu... Portanto, correu bem, mas eu fiquei com uma nítida sensação. E o concerto foi, pá, o do Salvador foi incrível. Para quem não o conhecia... Foi maravilhoso. Ver um homem a berrar para dentro de um piano, meu... Mas eu me fui um concertezaço. E depois na estalagem com o André Santos também. Não, não, mas o concerto no Summer Opening, como tu te veste, foi... Incrível. Olha, fui um dos melhores concertos que eu vi no teu festival. Bom, eu acredito, eu acredito. Lá está, fui tentar buscar outros públicos. Foi um concertezaço. Mas o domingo é complicado. É difícil. Ou o domingo é complicado, ou então as pessoas não entendem que vão ver um concerto e que às dez estão em casa. Se calhar eu entendem que, ah, vou para o concerto e só vou chegar à casa às quatro da manhã. Não sei... Vais ver o concerto e... Vais curtir o concerto e depois vais para casa. Não é... A ideia não é uma festa que vai entrar às duas da manhã. Exatamente, exatamente. Era o que falávamos ainda há bocado que era bom que... Sim. Uma coisa que pode ser boa no meio desta crise toda é, porque não, começar a sair mais cedo de casa. Sim. Tipo, a se divertir, a sair do trabalho e começar logo a socializar. E começar às oito da noite. Ah, e ir para casa cedo e no dia a seguir, oito da manhã, estamos filmes, estamos lembros. Exatamente. Ah, porque é que temos que ter esta cena de cena de casa... Às duas da manhã... Às duas da manhã... Não, eu vou chegar às três porque às duas está pouca gente e fica mal. Então, pá... Ou quando tu fazes, já vais cedo... Por isso é que há aquela frase, onde é que é o after? É... Exato. Sim, mas tão um after. Exato. Pá, mas por acaso é daquelas coisas que eu... Há algum tempo que a gente já faz... Ah, sim, sim, sim. Que é tipo, pá, a tarde... Exatamente. O início da noite... É, 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 é... Não, um batalhinho a barca feia... Sim, sim, sim. Tem sido um exemplo de cá na Madeira. Esconcerteção também. Sim, sim. Mas de qualquer forma, o Fábio conseguiu uma coisa na Madeira que nós não tínhamos e que foi maravilhoso, que é termos conseguido este tempo quase after work. Então tens ali uma grande enchente das cheias até às onze, que é fantástico. Sim, é verdade. E que foi uma mudança de mentalidades na Madeira como sociedade que é muito significativa. E há espaço para isso. Estás a ver? Há muito espaço para isso. Sim, sim. E não estou a dizer que o resto está errado, não é isso? Não, sim, sim. Vai catarizar também o resto, não é? Falta a varista. Falta a varista. Se a varista à sexta, à quinta e à quarta, provavelmente o espaço está aberto até às quatro também. Esse também vai usar... vai haver consumo para isso. Exato. Também só existe ao sábado, das duas às quatro. Quando o pessoal chega. Pois, pois, pois. Não faltava... era o teu formato, Fábio. Nós não tínhamos. E ainda bem que agora tem. Acompanhei e fui partir um bocado pedra. Foi um trabalho... Na verdade... Foi uma persistência. É. E continua. Faz sempre continuar a ser uma persistência. Mas o Fiocop também... Lá está. O espaço em si... Pediu isso. Está bem. Eu não tinha um plano... Nenhum de nós tinha um plano de início. Agora, para fazer isto nos próximos três anos... Um estudo de viabilidade e que não... Claro. Agora que eu faço más estudos do que fazia antes. E pá, o próprio espaço em si... O lugar em si pedia música das seis às dez. E não música da... Porque já era impossível, porque existe desenhança. Claro, claro. E se calhar aquele fim de tarde, aquela energia de fim de tarde, início de noite, é algo... Pá... O Summer Opening... Nós sentimos isso, tipo, nos últimos anos. Pá, é lindo, não é? Está a ser sete da tarde ou sete e meia. E tu vês que o parque já está ali... Não digo cheio, mas está... Composto. Bem composto. E nos primeiros anos, meu, era um sufoco. Só chegava até para as nove. Até às nove da noite tu tens o parque vazio. Tens uma banda madeirense a atuar. Pois. Pá, houve ali dois ou três anos que nós... Tu trabalhaste isso também bem. E que já não... E que já não... Não é que já não acontece. Agora as pessoas vão mais cedo e acho que essa mentalidade começa a mudar e é preciso que hajam eventos assim, espaços assim, para mudar a mentalidade. Sim, o Aleixo também sentia isso. Para mudar a mentalidade. Sem dúvida. Abre às quatro da tarde. Abre às cinco. Sim, sim, sim. O pessoal também só chegava... O pico era às oito e meia. Mas agora cada vez mais também... Vem mais cedo. Com o ponto de programar, a pensar também na programação. Sim, sim, sim. Consegue-se às seis e meia, às sete da tarde, já está bem composto. Não está completamente cheio. Sim, sim. Mas está bem composto. Esse intervalo de horário é a hora... É o prime time. É o prime time. Exatamente. E o prime day seria o sábado, na vossa opinião? Sem dúvida. O sábado é o dia dourado. Mas o Aleixo é o sábado. É o sábado. É o sábado. É o sábado, é o sábado. Sim, é o sábado, é o dia dourado. Agora, falando com uma batidinha para café, o dia dourado para mim é a sexta. Foi o dia que conquistei-nos ao longo de alguns anos. Nos concertos é o sábado e às quartas. Portanto, a sexta-feira existe qualquer coisa ali na barreirinha que fica... Mas consegues contrariar isso. Por exemplo, no ano em que a gente teve o Sr. Jorge, nós colocamos o Sr. Jorge na sexta exatamente por isso. Porque o sábado é o... O sábado à partida está a ganho. Bora lá pôr o nome forte na sexta. Buraco na sexta. Buraco na sexta. Buraco na sexta, sim. E nesse... Olha, tanto no ano dos Buracas como do Sr. Jorge, o dia forte foi a sexta e não a sábado. Sim. No caso dos concertos é engraçado que em agosto as quartas-feiras funcionam muito melhor do que os sábados. Nós a partir do festival do Gonçalo, nós passamos sempre para as quartas até o final de agosto. Depois eles têm e voltas para a sábado, não é? E as quartas é uma procura. Porque voltamos àquela questão. O contexto da reação de muita coisa que acontece. Claro. A quarta-feira não acontece nada. Então, acontece os concertos. Sim, sim. E aí, portanto... Uma estratégia. Acabou por funcionar. A quarta. Sim. Diriam que o maior obstáculo é as viagens? Totalmente. As viagens dos concertos. Totalmente. Isto tem a ver com isto. Sabes o quê? Normalmente a gente tenta comprar viagens um pouco mais tarde. Quanto mais tarde, mais caras serão. E este ano, em Fevereiro, tínhamos as viagens todas compradas para Maio. Ah! Estou comprado tudo. Para Maio estava tudo comprado. Temos vachas. Temos vachas. Já para usar para 2021. Sim, mas respondendo à tua questão, as viagens realmente é o calcanhar daquilos. Não sei. Ah! O calcanhar daquilos da Gonçalo. Já lá foi. Pronto. Foi o raio das viagens, mano. Não sei. Não. Não. É mesmo... É mesmo... É mesmo uma... Escandaloso. Escandaloso mesmo. Mas já não existe qualquer tipo de apoio à cultura no sentido de quando estás a fazer esse tal serviço público. que nós temos que pagar o preço normal... Sei lá. Nós chegamos... Chega ao ridículo de, às vezes, aqueles pequenos concertos zelo de cinco elementos eu pagar 500 euros por viagem. Portanto, dá-me 3 mil e tal euros só em viagens. Mas os cachês que não é cachês. Sim. Mas o backline não sei o quê. Mas o backline não sei o quê. Portanto, é totalmente surreal e tem sido extremamente difícil a parte dos eventos culturais. Não só relativamente dos concertos zelo. Mandeira dívida em aspas. Festival de Cinema, mesma coisa. Sim, sim, sim. Todos os projetos que estou associado... Sempre fui assim, diria. Sempre fui assim, mas os últimos quatro anos piorou radicalmente a especulação das viagens em época alta de verão. Por exemplo, para o Madara Dívida, para dezembro, por acaso, até conseguimos controlar porque realmente é uma época baixa a nível de viagens. É aquele início antes do Natal. E aí conseguimos viagens maravilhosas para o Madara Dívida. Para os DJs e toda uma série de coisas que fazemos. Não são os músicos que temos na Casa das Músicas, que isso é da responsabilidade da Ábrica, do Maurício e do Rafael. Mas, os últimos quatro anos, eu falo por mim, eles depois que digam da sua opinião, eu acho que mudou radicalmente. A especulação ainda foi muito pior. Portanto. E acho altruagens, acho escandaloso e acho ridículo. Até se formos a falar de bandas nacionais... Quer dizer... Uma hora e meia de voo. Uma hora e meia de voo. Porque são muito mais baratos do que estão a dizer de Lisboa. Lisboa? Isso é ridículo. É surreal. Estamos a falar de viagens de cinco horas. Uma hora e meia, não é? Isso é muito estranho. Isto está tudo muito mal negociado e há muita marosca aqui entre o Governo Central e o que for. Há um tal subsídio disfarçado, não é? O subsídio disfarçado de alguma coisa, não é? Eu proponho simples. Para quem faz produção de... Traz artistas de fora, que se aplique o subsídio de mobilidade aos artistas. Olha, muito bem. Sim. Por que não? Muito bem. Estou nessa, pá. Estou nessa, pá. Eu já ouvi dizer assim, olha... Fica aqui a dica. Já demos muitas dicas. Olha, Fábio, muito bem. É verdade. Posso dizer que as viagens são... Sim, é uma bola de ferro que qualquer organizador de eventos na Madeira tem agarrado. Mas, pá, ao fim e ao cabo, somos insulares, vivemos numa ira... Vamos levar sempre com essa bola de ferro. Exato. Agora, efetivamente, há... Pá, nós este ano, se o festival tivesse acontecido, eram cerca... As comitivas eram cerca de 120 pessoas a viajar. E a proposta que nós tivemos da TAP passava os 300 euros por pessoa. Esquece. Pá! Eu faço uma coisa fácil. São 36 mil euros. Não, não. Em viagens. 120 versus 300 são 36 mil. Sim. Enfim, ou seja... Olha, esta solução do Fábio é excelente. É. Outra solução é aquilo que Câmara, Governo e investem... E essa, sim, é que acho que é a principal dificuldade dos eventos, é a desvalorização da cultura com... Pá, não queria muito ir por aqui, mas vou só entrar um bocadinho e depois vou... Pá! Damos muitas dicas aqui na Relafada, basta duas dicas. É a quantidade de concertos gratuitos que existe nesta terra, suportados pelo dinheiro dos contribuintes e que acho que ficava bem, não quer dizer, nós temos apoios, não quer aparecer aqui em grato, mas têm que ser nivelados e tanto o Governo como as Câmaras deviam-nos dar igualdade a nível dos apoios do que dá uma Câmara que faz uma... Com o Samaropa nem traz, se calhar, mais bandas do que se chantares ali 4 ou 5 reais. Pá, eu posso dizer que os apoios públicos que nós temos de Governo e Câmaras não chegam a 15% do orçamento global do Samaropa nem, ok? Pá, por isso é que se calhar é um projeto empreendedor que é quase um... Funciona quase como uma plataforma de crowd surfing em que quem compra o bilhete, e essa é a nossa receita, quem compra o bilhete é que faz um festival acontecer. Sim. Ok? Portanto, resumindo, as viagens é uma bola de ferro que nós temos, mas temos que viver com ela. a principal dificuldade é a desvalorização da cultura que está enraizada. É já quase cultural arranjar o bilhetinho, arranjar o convitezinho, depois aquele é à borla. Os bilhetes à borla. Se eu não pago para ver aquele, vou pagar para ir ao outro. Pá, Gonçalo, e normalmente... Salva-nos de ter projetos diferenciadores que conseguem capitalizar e atrair as pessoas. Sim, sim, sim. E normalmente, Gonçalo, a verdade é que tanto o Aleixo como o Summer Opening, o modelo é um pouco diferente, não é? Um pouco diferente, Gonçalo. Existem concursos para ganhar bilhetes à borla, ou seja... Sim, 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 sim. E mesmo assim, depois disso, olha, e o bilhete? Caso, mas o bom concurso? É assim, vamos lá ver... Ah, ainda vi! Vamos lá ver. Eu ganhei só 20 euros. Está tão enraizado. É verdade. Na Madeira... Mas existe esta coisa. Ainda existe, ainda existe. Vamos lá ver uma coisa. Na Madeira, quem nunca pediu... Ou tentou. Eu próprio já o fiz. Claro. Também já o fiz. Mas agora já não faço, mano. Respeito. Claro. Quando passas a estar na palda. É verdade. Na verdade, estás a contribuir para que exista. Claro que sim. Este é o paradigma que é possível. Lá está o crowdfunding. Sim. Estás a contribuir para que exista. Sim. Mas, pá, já foi pior. Já foi pior. Já foi pior. No início, quando nós aparecemos... Já foi pior. Para um ano vai ficar melhor. Sobre a roupa, ninguém bilhetes na Madeira. Não há massa crítica. Não faças isso. Não faças isso. É massa crítica do histórico também. Foi... pá. E isso... Eu acho que é uma questão de mentalidade e não culpo tantas pessoas, sinceramente. Culpo mais promotores e instituições que fazem eventos e que... Os que são gratuitos e depois há uns que são pagos, mas... Convites. É muito profissional o que é gratuito. Que é para casa está cheio e parece que foi um sucesso. Claro que não acompanha as pessoas. É 80% gratuito. É o histórico. É o histórico. É o histórico. Exatamente. Borla. É 80%. Mas, pá, estes são os desafios de... Sim. Mas, como o Gonçalo disse muito bem, está melhor. Está muito melhor. Ainda bem que sim. Os concertos além no início era gratuito. Nos primeiros 5 anos não se pagava. Hoje em dia há o consumo mínimo associado de 8 euros. Já é um valor... O investimento que vocês fizeram é que vocês chegaram à frente e... Sim. Exatamente. Mas sim. Mas está muito melhor. Mas ainda é um long way to go. Long way to go. Long way to go. Vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem. Para terminarmos, vamos ficar mais pessoais. Cada um de vocês... Pedir a cada um de vocês para trazerem um objeto pessoal. Quero começar contigo, Nuno. O que é que trouxeste? Ah pá. Isto é um bocado um cliché. Porque estamos a falar de música de festivais. Eu agora aproximando do microfone. Mas trouxe estes headphones. Porque estes headphones têm uma história para mim. Ok. Isto é da Gold Ring. Que é uma empresa britânica com mais de 100 anos. Que o core business deles é fazer de agulhas para os venís. Ah, lindo. E eles fazem até handmade. E eu comprei estes headphones. Cancelamento de ruído. Alguros em 2008. Isto dá para ver os anos que já tem. Está a ser destruído. E o meu filho no outro dia roeu isto. Ele tem manica rata agora. E as esponjas ainda estão. Ainda estão. E isto basicamente foi um... Tem um cancelamento de ruído maravilhoso. E eu que detesto o brilho dos aviões. Eu uso muito isto para viajar. Portanto isto bloqueia mesmo. Liga aqui a botãozinha, etc. E isto também, no fundo, acompanhou-me em todo o processo de programador. Em todos os concertos. Portanto, os concertos é ele. O Festival Rises do Atlântico. Eu fiz dois anos. E agora o Festival Aqui e Acolá. Estes headphones foram aqueles que eu metia o cansamento de ruído. Total blackout. Agora tenho um filho de quatro anos. Ainda de mais jeito de eu, não é? E então... Para mim tem um... E é engraçado que ao fim de mais dez anos ainda funcionam. Ainda têm um som incrível. Funcionam. Ainda têm um som incrível. E ainda são eles que me acompanham quando eu viajo ou quando eu estou a programar. Fico ali horas e horas. Portanto, o meu objeto é este dinossauro com mais de dez anos. Já tudo favado. E é uma edição especial de uma marca britânica. Que é engraçado que o core business dele não é fazer headphones. É agulhas. E eles, por acaso, lançaram o som desta edição da Gold Ring. Eu gostou bem, é que é bom por causa dos miúdos. Um bom margar. Exatamente. Portanto, é os meus headphones da Gold Ring. Gonçalo. Tu trouxe... Não é uma agulha, mas é... Ora, mas liga. Liga. Estás a ver? Exatamente. É um pneu muito especial para ti dos Demónios Negros. Quem são os Demónios Negros? Era uma banda madeirense que apareceu ali nos anos 60, na altura dos Beatles, daquele rock ali misturado com twist, cujo baixista é o meu pai. O guitarrista é o Luís Jardim, que é um conhecido produtor madeirense. Que ainda há bocado falávamos, ele é conhecido em Portugal por ser júri de programas de talentos. Mas estamos a falar de uma pessoa que a nível de produção em Londres já trabalhou com Michael Jackson, Elton John, Grace Jones... Enfim, a lista é enfendável. E pronto, e logicamente que é um objeto especial. Mostra-lhe para aquela câmera para o pessoal ver. Tem grandes semelhanças. Tem cabelo ou não tem? Mas tem. Mas tem. Ou para a câmera também. Este vinil tem dois originais e depois tem duas versões em rock do Bailinho da Madeira e do Fato Coimbra. Uau! Pá, incrível. Isto está no Youtube, o Alexis aqui pode... Entretanto é em pós-produção. Ah, então excelente. Vai ver banda sonora. E pá, e é o principal responsável por eu realmente não me seguir as pisadas porque nunca toquei baixo. Ele punha o viola baixo nas mãos e eu queria era jogar basque. Se soubesse o que saiu hoje, em vez de produtor era músico. Pá, era muito mais fixe, tinha muito menos dores de cabeça. E não tinhas a ilusão que tens. E não tinhas a ilusão que tens. E não tinha a hora. Lá está. Pá, e é o principal responsável por eu ser um melómano. Pá, a música tem que estar sempre no cotidiano. Muito fixe. E estar no trabalho é juntar o gatilão ao agradável. Mega-objeto. Muito fixe. O teu objeto é uma coisa completamente diferente. Pá, o meu objeto não é completamente diferente. Na verdade vem no segmento. É no segmento. Pá, a música é realmente a que faz parte da minha vida. Para além de tudo aquilo que eu faço. Fábio é um homem moderno. Pá, a música anda sempre comigo. E agora é assim, eu tenho vários vinis em casa, mas no transporte e para todo o lado. E no limite, até para fazer uma festa. Se vocês quiserem, a gente não pode fazer agora um afta. Onde é que é o afta? O afta era na tábua de Ingmar do André. Um matinê. Um matinê. Um matinê. E todas elas podem ser ouvidas com o José de Foz. Com o José de Foz. Exato. Toda a volta da música. Toda a volta da música. Muito fino. Muito fino. Agora sim, para terminarmos de vez, o que é que podemos esperar para o próximo ano, dos concertos L, do Summer Opening e do Oeste? Daquilo que me podem revelar, obviamente. Começo eu. Vai... Não. Basicamente, nós vamos canalizar alguns nomes que já tínhamos pensado para este ano, para o ano de 2021. Mas nós queremos, obviamente, aproveitar esta paragem para te redefinir, se calhar algumas arestas. E se tudo correr bem, se conseguirmos realmente lançar o projeto para 2021, pode inspirar muita irreverência e muita loucura mesmo. Uau! Porque existe uma vontade mesmo de fazer alguma coisa que rebente com a escala e a ideia mesmo como essa. Não necessariamente dos nomes grandes, como falamos aqui. Às vezes não é uma questão dos nomes, mas a questão daqueles projetos geniais que fazem as pessoas arrepiarem. E os concertos L também é isso. e também para o festival aqui e acolá, que também vamos programar para o ano, será mesmo trazer aqui uma coisa... Porque também uma lógica em que eu sentir que o público me merece. O público também esteve neste confinamento e eu, como programador, espero conseguir dar o melhor possível para as pessoas se sentirem vivas outra vez. E é isso que podem esperar. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Aqui e acolá! Bora, bora! Eu acho que há pouco não há fome, não bem fartura. Ou seja, a minha esperança é que realmente, depois de um ano sem concertos, todos nós vamos mesmo precisar e vamos querer ir e vamos participar. e acho que vai ser o fim do mundo em cuecas. Adoro! E o Summer Operating, o festival vai crescer. Inovação e crescimento é quase um mecanismo de sobrevivência que nós temos. E esta coisa de fazer um festival em dois fins de semana era algo que já estava a ser pensado para o décimo ano do festival, seria mais à frente. mas achamos realmente que a próxima edição vai de certeza ser especial, vai sem dúvida ser a mais aguardada de sempre e agora também vai ser a maior recente em termos de estrutura. Portanto, são quatro dias com muitas estreias ao vivo na Madeira, com vários nomes que nós já reconfirmamos e outros tantos que vamos confirmar e vai haver novidades porque há um dia extra com novas confirmações. O melhor da música é nacional e a mesma energia que o Summer Opening tem habituado. Muito bem! Summer Opening! A leste! O a leste! A festa do último sábado de maio, esperamos nós, de 2021, vai ser aquilo que a gente quer sempre fazer, uma festa do meio da tarde até às duas da manhã. E há de ser. Entretanto, nós ainda não temos nada fechado para o próximo ano, mas temos uma grande vontade de fazer aquilo que a gente tem feito nos últimos seis anos. e é isso. Um compromisso de fazer uma grande festa no sábado de maio, que é 29 de maio de 2021. Haverá puxa, puxa, ponxa? A sexta-feira e o domingo vai ser algo que a gente também vai ter isto tomar. Mas o roteiro do... Vai ser algo diferente, mas haverá algo assim. A ideia também é um pouco de sair-lhe da barraninha na cidade na sexta-feira. Isto é super importante. E no domingo, se calhar, até passar a coisa mais para o eletrónico em vez de serem... Mas pronto, ainda está tudo muito por fechar. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceito a virem à relampada. Agora, em breve, certamente, teremos que falar. Eu acho que em 2020, mais uma relampada, menos uma relampada. A gente já está tentando falar. Exatamente, exatamente. Espero que as pessoas lá em casa tenham gostado. Lá em casa como se isto fosse de televisão. Isto não é nada de televisão. Isto é internet pura. Espero que tenham gostado. E espero que vocês também tenham gostado da experiência. Fiquem por aí e até à próxima relampada.